Vamo que vamo galerinha, mais um Duas Vessó Oxe, o helicóptero entrou dentro do negócio, mano Que regia do caramba, fã Onde o helicóptero tá? Meu Deus Que bug da miséria Oxe, pelo amor de Deus, rapaz Sai perto de mim, a galera parece que tem um faro Meu irmão, aquele ali joga ruim, joga ruim Aí vai lá atrás do cara, matar o cara pra aparecer Parece não, fi Vai-te embora, pô Os cara tem umas miras de zerele Tá dizendo, agora eu tava com o RPK na mão Vem um cara, dá três tiros em mim Quase eu morro, ó, eu tô ali na frente Aí eu vou fazer o quê? Cala a boca, porque eu tô escutando o passo Calma que eu tô na voz Bora, bora Olha ali, ó Deitei Morreu Morrinha Ó, esse negócio aqui, mano Ó, o cara aqui do lado, meu irmão Moscando, véi Alô, amiguito E eu tô aqui Puta que pariu Pala, mano Beleza Ai, que susto, pera É pra ficar moscando, né, pô Presta atenção, pô, tá doido? O jogo não tem bug não, pô Só um pouquinho Tem gente aqui comigo Tem gente aqui, tem gente aqui Tem gente aqui Tá certo, eu vou pegar eles agora Peraí, 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 que eles estão de sniper Calma aí, calma aí, calma aí Deitei, Zé Ruela Receba Eita, Neymar Que isso, Neymar Que isso, Neymar Soldado inimigo chegando Peraí, peraí, peraí Perfeito, perfeito Vamos botar as caras de trás ali Vamos mandar juntar com o GP Tá, ali, vamos ver Não, espera o GP, espera o GP Vem cá, vem cá, vem cá Vamos sem lá Perfeito, perfeito Opa, boa, até, né, é mini-baquial Calma Perfeito, perfeito Oi, manuel, tamo junto, irmão Sou uma lenda, que isso, pa Tamo junto, irmão Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito É de pistolinha, pô Peraí, muita gente pra cá Calma aí Atenção de armamento chegando Tem gás perto de você Caixas de suprimentos reabastecidas, recomendamos que aproveite Calma Calma Posso mesmo, posso? Ah, filho da mãe, mano Cacete, velho Pô, tá sendo a placa, mano Nossa senhora Cacete, velho